Música Agora sim nós vamos falar de esporte, tá chegando, tá na rede. Música Pâmela Maranhão, boa tarde Pâmela. Boa tarde, Nath. Vamos falar de Piauiense? Vamos sim, tem jogo amanhã importante aí, Autos e River, mais um clássico, né? As duas equipes se enfrentam novamente e ontem a equipe do River treinou lá no palco da partida do Estádio Albertão. Jogos entre Autos e River são marcados pela rivalidade. No primeiro confronto o Galo levou a melhor e venceu o jogo por 2 a 1. O River entra em campo nessa quarta-feira pelo Campeonato Piauiense. O time recebe o Autos às 8 da noite aqui no Estádio Albertão. Começo de semana e o treino foi no palco da partida. Mas o técnico Flávio Araújo prefere fazer mistério quanto a possível formação titular. E por isso a atividade aconteceu sem a presença da imprensa. O River vive seu melhor momento dentro da competição. São 5 vitórias consecutivas e é líder do estadual. A gente tem um objetivo, né? E mesmo durante essa pausa na competição que a gente não perdesse o foco. O momento é bom, mas só que a gente nunca pode esquecer daquilo que a gente quer dentro da competição. Isso que é mais importante. Chegamos num momento agora que nós temos que saber administrar isso. A posição que nós estamos, né? Sabemos que as outras equipes vão querer nos ultrapassar. E saber o que a gente quer dentro da competição. Até porque a nossa pontuação na competição hoje, ela não nos garante ser campeão. Então a competição não acabou. O time teve uma pausa de 10 dias sem jogos. E nesse período, nada de descanso. E nós estamos com uma expectativa boa. Nós podemos fazer um bom jogo quarta-feira e sair com a vitória. O professor vem passando pra gente. Cada dia mais trabalho diferente. E no campo aqui do Albertão, acho que o jogo vai ser bem melhor do que o jogo passado contra o Autos. O confronto contra o Autos tem um tempero a mais pela rivalidade. O zagueiro Maceió fala sobre essa semana de trabalho. E as estratégias montadas pelo técnico Flávio Araújo para o confronto. A gente vem trabalhando pra neutralizar as bolas fortes dele. E também estamos trabalhando pelo nosso lado forte. Mas é rivalidade e é um jogo que a gente tem que ter atenção especial. Vai ser um jogo muito bom, acredito eu, pelo fato da qualidade das duas equipes. E eu espero que a gente consiga sair vencedor dessa partida. Bom, mistério mesmo, né? O professor Flávio não quis gravar. O Flávio Araújo que sempre dá entrevista no começo dos treinamentos. Desde quando ele chegou, foi adotada uma postura pela diretoria em que a equipe libera somente 15 a 20 minutos de margem. Ele dá entrevista no começo, ou então alguns dos atletas. Ontem teve um pouco mais de mistério porque foi aquele coletivo final, o coletivo apronto, onde ele posicionou um pouquinho mais a equipe. Pensando nesse jogo de amanhã contra a equipe do Autos. Então, o River que vem de uma sequência muito boa de resultados, cinco vitórias consecutivas, líder da competição. E esse jogo que tem esse tempero a mais pelo fato de que o clássico entre Autos e River, nesses últimos dois anos, ganhou muita expressão. O River vem aí em vantagem na temporada, já que conseguiu vencer o Autos lá no estádio Filipão por 2x1, um jogo que aconteceu algumas semanas atrás. Essa partida, que vale a gente lembrar, é jogo atrasado ainda, né? Ainda é válido pela segunda rodada do Campeonato Piauiense, por conta das duas equipes estarem disputando competições nacionais. Por ser um jogo mais expressivo, significa dizer que o River precisa ficar bem mais atento? É, com certeza, né? Por mais que a equipe do River viva um bom momento, se não conseguir vencer um clássico como esse, acaba mexendo um pouquinho mais com o elenco. Então, a intenção do Flávio Araújo é conseguir manter essa sequência de vitórias, se manter nessa liderança da competição, somar a maior quantidade de pontos possíveis dentro dessa primeira fase do Campeonato Piauiense. e por isso, esse trabalho tão minucioso e tão silencioso, né? Podemos dizer, para que a gente não acompanhe muita coisa, para que dificulte mesmo a vida do adversário. A partida vai ser no Albertão. Isso. Às 8 horas da noite, amanhã, na quarta-feira, acontece esse jogo aí. Ok. Por hoje é só, Pamela. Por hoje é só. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. A você de casa, muito obrigada pela companhia. Lembrando que a partir das 18 horas, você confere novas informações do Dia News, segunda edição, com Lívio Galeno. E eu te encontro novamente aqui, amanhã. Até lá. Até amanhã.